Deixa a tristeza de lado e avisa a alegria que eu chego já A minha felicidade é dançar e estar no Flor do Maracujá Primeiro ano nosso aqui na 37.9, aqui na Flor do Maracujá e nós estamos muito felizes, primeiro pelo convite do governo do estado em nos convidar para participar da feira e nós estamos aqui para servir os melhores drinks e os melhores ventilados do Brasil expondo ou vendendo produtos também Nós estamos expondo e nós estamos também vendendo, tanto a garrafa quanto o drink Deixa a tristeza de lado e avisa a alegria que eu chego já A minha felicidade é dançar e estar no Flor do Maracujá